MÚSICA Figueiredo, pé direito, queimou pro gol, espalma Rafaela MÚSICA 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 Faltou direto, toca o futebol, que defesa espetacular! E... Vai pra volta, pra habilidade, e vai com a área pra cavadinha, pegou o Rafael! Não é um caso em 29 minutos, ele joga essa bola para o toque de cabeça, pegou! O futebol está tirando de bola, a bola contra, mas só o ganho deve pegar essa bola, é o títor, 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 é o títor! Faltou direto, vai pro forte, o aqui vai choxando, tudo bem, é o valeu, é o títor, é o títor, é o títor, é o títor... O futebol está tirando de força em 3.0... Faltou direto, vai pro forte! Vai choxando, tudo bem, pra quem chegar lá na parte do fundo? Vai pro que ator, ela volta lá na minha cita, vai pro abertura, não foi buy-la, não foi não perder a bola contra, mas só o ganho deve pagar ser. Sobrou! Gustavo bateu pro mão! Afastou daí da defesa! Vamos lá, na parte do fundo, Faltou! Afasta! Faltou! Alete manda, boa jogada, limpou, bateu Rafa, Santos Olha o Lula espanhando, a medida que está se visitando É só o Lula, tem o Lula Alete manda, boa jogada, segundo pau Diego Cardoso para empatar Rafael faz a defesa Fuge A chegada é boa, a gente de fora da área Foi buscar Rafael Santos Não atravessa um bom momento aí, o banheiro Olha o Manoel, bateu de fora da área Saiu Rafael Santos Descuteu Então bate agora, cantar o Santos Saiu Rafael Santos Se ele não sai do gol E o Manoel, bateu de fora da área O Diego está indo Rafael, o Manoel Vai ter o gol Olha o jogador do Cruzamento Tira o Rafael Santos O Manoel, bateu de fora da área A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau